Olha, não tem muito de explicar esse jogo não, cara. Porque quando começa uma partida que você tem que dar dois, três toques para dominar a bola, não existe transição. Você vê que eles fechavam muito o meio, justamente para ocupar o meio de campo. Quando o homem do lado oposto da bola, ou o Matheus ou o Wagner, tentamos juntar o máximo no Jean ou no Edithon. E minha bola, por exemplo, do lado direito até chegar o Léo, eu tinha que passar por quatro, cinco jogadores. Aí o time dele de todos já fazia o balanço. Eu falo que não tem muito o que explicar porque foi um jogo em que o adversário foi melhor. Nós poderíamos ter sofrido mais gols, mesmo apesar daquela pressão que nós fizemos ali no final do jogo. Nós não conseguimos ter oportunidade de gol. Então foi um jogo em que nós lutamos, jogamos com o coração, sempre com o coração e em momento nenhum com a cabeça.